Você já sabe o que Penedo e São João São Paulo em São Lourenço da Mata tem em comum? Esses dois bairros da cidade sede da Copa em Pernambuco não tem lugar seguro para a prática de esportes. A gente não tem uma área de lazer, a gente não tem uma quadra de futebol, não tem nada. Quem quer brincar no meio dos matos? Aproximadamente 19 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos jogam futebol em campos esburacados ou em área de risco. Qual a dificuldade que você tem em jogar aqui? É topada, muito lixo para jogar muita pedra. Agora falando de coisa positiva, é que esses bairros podem ser os primeiros do estado a receber o projeto que prevê a construção de quadras populares em parceria com comunidades carentes. Um dia, todas as crianças terão a oportunidade de viver a paixão pelo futebol. Esse é o lema do projeto Love Football. De acordo com essa dupla, o objetivo é fortalecer a comunidade para um desenvolvimento social. Bom, a gente busca identificar exatamente essas comunidades, né? Onde as crianças não têm nenhum lugar para poder jogar. Ou existe um lugar e a quantidade de crianças é muito grande para a quantidade de lugares. Este americano teve a ideia depois que viajou para o Marrocos e percebeu que as crianças jogavam futebol perto de um canal. Para o idealizador, a gratificação reflete na paixão pelo esporte. A palavra love e amor somos uma organização acerca de paixão para o futebol. A ONG Norte-Americana desenvolveu os primeiros projetos na Guatemala no ano de 2006. Lá foram construídas nove áreas de lazer como esta, que beneficiou cerca de 6 mil crianças. No Brasil, os planos da Love Football vão mais além. A ONG espera até 2015 construir 47 projetos e atender 40 mil crianças. Graças a Deus foi feito esse projeto da Escolinha de Futebol. E a Love Football também abraçou essa causa e eu espero que dê tudo certo. Tenho fé em Deus, vai dar certo. Com a proposta de mudar o futuro através do futebol, agora só resta deixar a criançada sonhar. É, né, se Deus quiser, vai sair. Rivaldo, o Gênero, o Marcelo e o Paraíba, vai sair.